É Botafogo, eu sei que não vai ser fácil né, vocês vão pegar o Grêmio, mas vocês vão jogar dentro de casa, vão jogar na sua casa com sua torcida, entendeu? Vocês precisam vencer esse jogo, a maré tá do seu lado, vocês tem que aproveitar essa oportunidade que lhe deram aí, depois de vocês terem feito muita cagada e perder jogos que não deveria ter perdido, uma chance agora de vocês ganhar e ficar na frente de novo e manter focado. Presta atenção, muita gente tá torcendo aí pra vocês serem campeão e não deixar aquela merda daquele Palmeiras ser campeão, entendeu? Presta atenção, vence o Grêmio hoje, 1x0 a goleada, faz os 3 pontos, fica na frente de novo e domina, não deixa mais ninguém passar, mais ninguém, beleza? Presta atenção aí Botafogo, a única chance que vocês estão tendo, se perder hoje, esquece!